O que é isso? Todo mundo aqui se organizando Olha aí, a gente vai estar lá Junho, Ana, Carpina A gente sempre passa em Carpina Vamos embora, vamos embora O retratista Tamo aqui, e daqui a pouco Tamo ali E começamos agora Então o desafio Começou Olha aí Carla Simbora.com E aí, senhora, como foi? E a vista? Está todo mundo vivo Olha aí quem está chegando agora Está bonito Estou reclamando que ninguém caminhava Olha aí, a internal danada Carpina Vai ter piscina E a gente esbarrou aqui com o menino Estou subindo As perigosas Que escorrega Vamos, gente Vai ter um banho de piscina agora Para relaxar E tamo aqui de verdade Na Serra da Paceira Vamos de novo Pronto Gilberto, acompanha a gente Desce um pouquinho E agora tamo aqui mesmo Estamos aqui na Cidade da Paceira Peraí de soltar no óculos Peraí, dá licença Tamo aqui Olha aqui Vamos falar aqui logo com o E agora vamos ter uma Serra da Paceira De Descosta Licença, a gente com a roda lá Tamo aqui